Veja a TV fazendo a cobertura aqui do coquetel de imprensa do Carnaverão 2011 e eu converso aqui agora com o Marcelos Lima, que é o convidado aqui e está presenciando essa festa aqui. Marcelos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris. Como vai? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje. Uma festa muito bacana, muito bonita. Por pouco tempo que você está aqui nos Estados Unidos, é a primeira festa que você está vendo aqui os brasileiros reunidos para curtir a cultura do Brasil, mesmo estando fora do país. Como que você vê isso? Eu acho muito importante divulgar a cultura brasileira, que é tão diversa. É importante que os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos trabalhando e ganhando a vida tenham a oportunidade também de se divertir, de ver aquilo que é deles e de ter, enfim, diversão, porque trabalham muito e merecem realmente ter esse momento. Você vai estar lá na festa. Qual que é a expectativa, Marcelo? A expectativa é de muito carnaval, muita diversão, muita curtição e de soltar todos os demônios, mesmo brincar muito. Enfim, de fazer a festa, realmente. É isso aí. Vamos continuar aqui na festa, mostrando para vocês tudo que há de melhor e no dia, lá, à noite, no carnaverão, aproveitando o melhor do brasileiro, que é a alegria. Sem dúvidas. Vamos estar lá, sem dúvida. Obrigada. Obrigado a você, Cris. Tudo de bom. Obrigada.